Eu acho que, primeiro eu concordo, engenheiro do meu grau, com o Francisco, que traição é uma palavra horrível, eu não uso, acho péssima, acho que a gente tem que tirar essa palavra do nosso vocabulário. Traição é muito forte. Mas o que eu acho é que o tesão numa relação longa se mantém muito pela narrativa que você inventa na sua cabeça às vezes, entendeu? Então, assim, eu acho que você manter o corpo vivo, mesmo que não seja no mundo prático, você ter desejo, você olhar para o outro, você ter tesão em gente que é fora do seu casamento, a sua mulher também ter tesão em outras pessoas, não necessariamente fazer. Mas eu acho que esse mundo sexualizado no entorno do casal é muito necessário para que o casamento se mantenha com fogo, com disposição.